Paula, você recebeu nessa última quarta-feira a medalha Amigo da Primeira Infância na Câmara dos Deputados. Vimos todos que você ficou muito emocionada, mas como você se sente sendo a primeira parlamentar a receber a sua honraria? Eu me senti muito feliz. A realidade é assim, para mim, eu que iniciei na política de uma forma, vamos dizer assim, tão atípica, né? Eu iniciei com ativismo para nossas crianças, vamos dizer assim, eu militava querendo trazer a transformação para nossas crianças, mas não tinha um histórico político. E normalmente essa medalha é concedida para instituições, instituições que fazem, vamos dizer, um trabalho com um número imenso de crianças e são poucas as pessoas físicas que recebem essa honraria e, em especial, o político, o parlamentar. Então eu me senti muito, assim, emocionada e passou um filme pela minha cabeça. Todo o início dessa trajetória, né? De um sofrimento muito pessoal e que a nossa família sente. A ausência, muitas das vezes, de estar perto com os meus filhos, mas o reconhecimento por esse trabalho, que é um trabalho com muitas mãos e prol da nossa infância e da nossa primeira infância. Ontem me chamou a atenção que um parlamentar médico, ele falou o seguinte, na faculdade não se fala sobre a primeira infância, é um termo novo. Então eu ter essa possibilidade de trazer a primeira infância para um foco de conversa, para um foco de política pública, é fundamental. Quando o país acordar que a política para as nossas crianças é essencial e a mudança de concepção mesmo, mudança de política pública, nós seremos com certeza outro. E eu, pessoalmente, me senti muito honrada de dizer, assim, não que tenha valido a pena o que eu passei de dor, mas que eu fiz essa dor um caminho de transformação e que muitos irão passar e vão continuar esse trabalho de defesa da nossa criança que não tem título de eleitor. Vou falar em luta, em defesa, já que, obviamente, depois de tudo que aconteceu, a gente sabe que você tem muitos projetos já aprovados em defesa da primeira infância. Você consegue comentar rapidamente sobre todos ou a maioria? Nós temos alguns projetos no Senado Federal, alguns tramitando ainda na Câmara, e eu tenho a honra de dizer que nós temos aí oito projetos sancionados pelo Presidente da República. No meu primeiro ano de mandato, eu já tinha projeto sancionado. Então, nós aprovamos um projeto falando sobre o BN da primeira infância, que é dois anos que o Brasil inteiro, nas suas prefeituras, nos seus municípios, aqui em Brasília, começou a se conversar sobre a política de primeira infância. E quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando de um pré-natal adequado, de uma nutrição adequada, de um acesso à creche adequado, de um diagnóstico precoce adequado, daquela criança, ela ser olhada como cidadão de direito logo no início da sua vida. E a sua mãe também. Então, assim, nós temos alguns projetos nesse sentido, outros tramitando no Senado Federal já, que traz o orçamento da primeira infância, trazendo também o plano plurianual, como também fazendo parte o orçamento da criança, destacando da criança e adolescente, do OCA, a gente trazendo uma nomenclatura diferenciada para que esse plano tenha, e a gente saiba, através de indicadores, o que está sendo investido na primeira infância. Nós temos projetos de empreendedorismo, porque o que tem a ver empreendedorismo com a criança? Tudo. Por quê? Porque quando a gente quer trazer a proteção para a criança, nós precisamos de proteger, trazer, como protagonismo, a pessoa responsável para a criança e adolescente. E isso não tem como a gente não falar sobre geração de emprego. Então, nós precisamos fazer com que o nosso Brasil tenha mais liberdade econômica, fazendo com que mais pessoas possam empreender, gerar emprego para que os responsáveis das nossas crianças estejam em condições financeiras adequadas para proteger a nossa criança. Essa é a melhor política. Então, eu tenho projetos nesse sentido, trazendo benefício para as mulheres. Tem o projeto da telemedicina, que é um projeto que me honra muito, que nós estamos mudando a chegar à medicina nos lugares mais remotos que tem nas cidades ribeirinhas, e que faz toda essa oportunização das crianças serem atendidas por médicos que jamais conseguiriam ser atendidos. Então, projetos significativos para o nosso Brasil e que têm um impacto direto para a nossa criança. Nós temos o Agosto Verde, que agora é o Agosto Verde que fala sobre a primeira infância. Da mesma maneira que nós temos o Outubro Rosa, Novembro Azul, que fala sobre o câncer, tanto feminino quanto masculino, nós temos agora o Agosto Verde que fala sobre a primeira infância. Então, é uma ação em todo o Brasil inteiro, nacional, dos municípios, aos estados, e aqui o Distrito Federal, que nós vamos tratar esse tema da primeira infância. É muito importante que as pessoas entendam que a forma com que o país recebe a sua criança, o seu futuro, mostra o desenvolvimento econômico do país. Todos os países desenvolvidos, eles já na maternidade, eles já têm traçado ali que uma criança nasceu e a responsabilidade de acompanhamento dessa criança para o seu desenvolvimento educacional. E nós precisamos ter isso aqui no Brasil, e é isso que nós estamos lutando. Primeiro, infância, a gente sempre pensa em criança, mas no que a gente poderia contribuir para as mães, para as gestantes, você tem algum projeto relacionado a isso, na saúde da mulher como um todo, principalmente durante a gestação e pós, isso impacta na primeira infância? Com certeza absoluta. Quando a gente fala da primeira infância, a gente fala principalmente na sua concepção, nos seus primeiros mil dias. Aqui no Brasil, a gente fala da primeiríssima infância. Eu digo que o atendimento à primeira infância, ela começa antes mesmo da concepção. Precisamos tratar a respeito da gravidez precoce de uma maneira que não aconteça, porque ninguém quer que uma adolescente esteja grávida precocemente sem poder dar continuidade à sua vida estudantil, desenvolvimento profissional e tudo. Então, a nutrição dessa mulher começa também num pré-natal bem atendido. Hoje, nós temos ainda mulheres que não passam pelo pré-natal, elas chegam no hospital exatamente para poder ter os seus filhos. Então, precisa de uma nutrição para que essa criança tenha o desenvolvimento cognitivo já dentro do ventre da mulher, com todas as nutrições adequadas. E nós temos vários projetos em relação a esse suporte da mulher. Primeiro, acesso ao pré-natal. Infelizmente, nós temos ainda muitas crianças que nascem ainda precisando de um UTI neonatal. Então, nós lutamos na Câmara Federal e temos um projeto no Senado Federal falando a respeito da licença maternidade para mães que têm os seus filhos na UTI neonatal, que quando ela sai da licença maternidade, muitas das vezes é a hora que a criança também está saindo da UTI e ela não tem essa oportunidade do contato físico, porque a humanidade, nesse momento, é o contato, é o toque, é o aleitamento materno. E nós precisamos dar ênfase a isso. Então, com certeza absoluta, Brasília ainda precisa se debruçar muito na qualidade, na forma que atende as nossas mãezinhas. Infelizmente, tivemos agora, recentemente, a morte de duas crianças, exatamente depois que elas tiveram seus filhos. E isso traz muita tristeza. Traz tristeza no coração de toda mãe. Porque todas nós que fomos mães sabemos a importância desse momento de parir, vamos dizer assim, e essa violência, essa perda de uma mulher que vai passar por todo um processo de parto e não sair com seu filho no colo é algo que mexe com o coração de todos nós e nós não podemos permitir isso. E isso com um pré-natal adequado, isso minimiza, com certeza, muito. Quanto às mães que precisam estudar um pouco complexo da primeira infância, as mães que precisam trabalhar ou pesquisas sobre o tema que você tem aqui sobre isso. Eu, como deputada federal, eu vi que as estudantes não podem deixar de estudar por conta de que, às vezes, não tem onde deixar seus filhos. Ainda não está em uma fase de creche, às vezes não tem acesso ao creche. Então, o que nós fizemos? Nós investimos muito nas ludotecas, nos institutos federais aqui de Brasília, nós entregamos vários espaços para essas meninas terem aonde deixar os seus filhos quando estiverem estudando. Porque a gente acredita que a profissionalização é uma proteção também para a criança. E lá na UNB, nós conseguimos e vamos inaugurar daqui uns dias, se Deus quiser, um complexo da primeira infância. Na realidade, é o primeiro complexo em uma universidade federal com um tamanho e dimensão. Então, nós estamos entregando uma creche que atenderá tanto os estudantes da UNB quanto a comunidade ali daquela região e que tem toda uma arquitetura diferenciada que foi projetada pelos estudantes da UNB. É um espaço muito legal, lúdico. Foi pensado 100% para que as crianças possam ficar lá integral, recebam cinco refeições e que as estudantes possam ficar tranquilas porque seus filhos vão estar bem cuidados. Nós também estamos entregando, já está em pleno funcionamento, a unidade da criança e do adolescente, HUB, que é um hospital e que essa unidade da criança e do adolescente faz parte desse hospital universitário e que é um espaço lindo, que ficou 20 anos para ser concluído e nós conseguimos fazer o início das obras e concluir com uma parceria com o governo federal para que a gente pudesse entregar 20 leitos neonatal e 20 leitos pediátricos, além de todo um complexo para atendimento pediátrico, fonoaudiólogo, tudo o que as crianças precisam. São três andares dedicados à nossa criança e adolescente. E tem, vamos dizer assim, a grande diferencial nesse complexo é um centro de pesquisa, um lugar físico dentro da UNB, que ali os cursos da UNB, tanto de exatas, humanas, saúde, vão poder interagir, porque lá vamos falar sobre a primeira infância. É muito comum um profissional antigo, tanto de enfermagem quanto de saúde, não entender essa nomenclatura primeira infância. Quando a gente fala da infância, a gente está falando de uma política transversal, no sentido de água potável, de saneamento básico, de alimentação adequada, de acesso à saúde, de acesso a lazer, a parques. E é isso que nós queremos e acreditamos. Brasília vai ser uma grande referência da política da primeira infância, porque aqui nasceu um sonho e aqui nós queremos realizar os sonhos de muitas mães fazer essa cidade, uma cidade acolhedora e boa para toda a mãe e toda a criança que nasce aqui. E se tem alguns outros projetos que você tem relacionados ao tema? Nós temos vários projetos, tanto na Câmara Federal como na Câmara Distrital. A gente está hoje num projeto aqui na Câmara Distrital fazendo benefício principalmente para as mãezinhas que têm os seus filhos na neonatal. Porque essas mãezinhas muitas das vezes não conseguem chegar para fazer um carinho ao seu filho diariamente. Elas não conseguem se manter dentro da UTI neonatal porque tem suas vidas, tem marido, tem filhos ainda a cuidar. E elas querem vir todos os dias para ver os seus nenéns e não conseguem por conta financeira mesmo. Às vezes não conseguem pagar uma passagem de ônibus. E nós recebemos aqui um grupo de pediatras dizendo a importância do contato físico para essas crianças e estabelecimento da saúde dessas crianças pelo contato físico da mãe. Então nós estamos aqui com um projeto que a gente possa ter isenção nesse momento que essa criança está no neonatal dessa mãezinha ou do responsável para poder chegar até essa criança e dar esse carinho, esse calor humano para que ela possa se recuperar o mais rápido possível e poder ir para casa. Então temos vários projetos, acesso a creche, investimento, sim, na parte pedagógica das nossas crianças e principalmente que essas crianças tenham oportunidade de sonhar e realizar. Então contem comigo. É um tema, assim, para mim, muito especial e que a gente possa cada vez mais chamar a atenção da população porque a responsabilidade da criança ela é da família geradora, mas ela é também da nossa sociedade porque todos vão se tornar adultos. E nós queremos adultos saudáveis, nós queremos adultos comprometidos, nós queremos adultos educados, nós queremos adultos bons profissionais e essa responsabilidade o Estado, ele precisa estar dando todas essas condições para que a gente possa ter uma população extremamente desenvolvida. Por fim, as considerações finais, a gente sabe que a medalha que a gente quer que você mostre também, é amigo ou amiga da primeira infância, mas por que não mãe da primeira infância? Eu gosto mais da mãe, eu gosto da mãe da primeira infância, mas como a medalha ela foi institucionalizada também para dar para instituições na grande maioria, por isso que eu me sinto muito honrada de estar recebendo, porque a grande maioria são instituições de grande relevância nacionalmente falando, então assim, eu fui uma das cinco escolhidas como parlamentar, como pessoa física, as outras eram as instituições, ou representando alguma instituição, exatamente porque a gente precisa fazer com que essas instituições que fazem esse trabalho lindo, que é o desenvolvimento desses primeiros anos de vida, e que tem uma consequência imensa, é importante dizer que é motivo de receber um prêmio Nobel da economia, o economista James Heckman, que fez um estudo dizendo que cada um dólar investido nesses primeiros anos de vida, se economiza na sua adolescência sete dólares, quer dizer, é um investimento mesmo, e o que significa isso? Significa que uma criança que tem uma nutrição, um tratamento adequado, que é um investimento na saúde, num pré-natal adequado, num acesso à educação adequada, ela não será uma criança que entrará na criminalidade, não será uma criança que vai sair da escola, não será uma criança que terá problemas de saúde, e que isso tudo se torna muito mais caro para o Estado, ela será uma criança que vai contribuir com o nosso país, então eu tenho convicção disso, e nós precisamos cada vez mais investir na infância, aqui no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Quer colocar a medalha para a gente ir lá? Com muita honra! É uma medalha muito bonita que tem aqui o Congresso Nacional, e nós temos aqui uma mão de um adulto segurando a mão da criança, que é a verdadeira proteção, que nós tenhamos responsabilidade a crianças tão inocentes e que tem oportunidade, como todas, muitas crianças já têm, nós queremos que todas tenham. Muita honra receber essa medalha, recebo junto, compartilhando essa medalha com todas as pessoas que trabalham comigo, que são pessoas que lutaram também para que isso acontecesse, eu sou só a pessoa que está à frente, mas do meu lado tem muitas outras pessoas, e compartilho também, em especial, com a minha família e com os meus filhos, que eu tenho criança na primeira infância e que, às vezes, sentiu a minha ausência, mas estávamos aqui trabalhando para que muitas crianças tenham oportunidade. Obrigada!